Oi turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a unidade 10, que é a estereotipagem como prática de produção de significados. E a gente vai, então, receber um convidado especial, mas antes disso, queria, enfim, falar sobre alguns dos pontos trazidos pelo texto do Raul. Então, a estereotipagem, na verdade, é uma forma de a gente produzir conhecimento, mas é uma maneira de simplificar a realidade. Então, é como se a gente cria esquemas mentais que distorcem e generalizam as características de um determinado grupo de pessoas. A gente pode entender os estereótipos como conjuntos de crenças, de simplificações. Ela é diferente de preconceito, tá? Então, o preconceito, ele vai, obviamente, ser prejudicial, né? Porque ele é um conceito previamente feito, mas a gente considera estereótipo um comportamento cognitivo e preconceito, um comportamento afetivo, tá? Já a discriminação, a gente tem que entender que é o comportamento que prejudica ou desfavorece indivíduos que pertencem a um determinado grupo. Ok? Então, essas definições são importantes, né? Pra gente não confundir os conceitos. O que que o texto traz pra gente? Que os estereótipos, então, são simplificações, né? Que acabam prejudicando, né? De alguma maneira, o nosso conhecimento sobre determinados grupos, determinadas pessoas, né? Essencializa as pessoas. Então, é uma maneira que a gente tem de naturalizar, de fixar a diferença, né? Por isso que é tão prejudicial, ok? E a gente vai fazendo isso, né? Ao longo da vida. E assim a gente vai naturalizando, né? O que que é, quem é o outro que é diferente de mim, né? Então, ao fazer, né? Ao delimitar o estereótipo, eu fixo limite, né? O que que pertence ao outro e o que pertence a mim. O que que é a parte do meu grupo e o que é do outro grupo, ok? Pra falar um pouquinho sobre, né? O estereótipo, a gente vai convidar hoje o João Paulo Rossini, que se formou aí na ECO. E ele vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dele e sobre os dados que ele foi conseguindo junto aos imigrantes, né? Nos últimos anos, ok? Então, é importante a gente também lembrar, né? Que a estereotipagem ocorre onde existe enorme desigualdade de poder e que ela é um elemento-chave nesse exercício de violência simbólica, tá? Então, como eu tinha dito, pra falar um pouco sobre os estereótipos, convidei o João pra conversar aqui com a gente. João, seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, por favor, e daí contasse pra gente o que que os imigrantes trazem em relação aos estereótipos que eles tinham antes de vir pro Brasil e o que que eles encontram quando chegam aqui, né? Em relação a eles. O que que os brasileiros, né? Como é que eles sentem esse estereótipo em relação às diversas nacionalidades com as quais, né? Você teve contato com gente de diversos lugares e a gente sabe que daí isso muda, né? Em relação a ser mulher, ser homem, classe social, negro ou branco, né? Então, queria só que você, assim, contasse um pouquinho pra gente. Obrigada. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Agora vou me dirigir à turma. Meu nome é João Paulo, sou formado em Publicidade e Propaganda na ECO. Me formei há um ano e um pouquinho. Entrei no mestrado em Comunicação e Cultura na FEJ, mas eu saí e agora eu faço o mestrado Erasmo de Mundo dos Mitras, de Migrações Transnacionais. E venho estudando desde 2018 as migrações a partir da comunicação intercultural. E sobre a questão que... As questões que Gabriela colocou, ao longo dessa trajetória eu conheci algumas pessoas principalmente refugiadas e solicitantes de refúgio do continente africano, que eram negros e negras, e que eles tinham uma imagem do Brasil, Brasil do futebol, Brasil paraíso tropical, Brasil das pessoas que supostamente são muito legais, e eles tinham uma imagem de que tinha muita gente negra no Brasil, e que dentro dessa concepção deles, o negro seria bem tratado, teria possibilidade de buscar emprego, impede igualdade com brancos e tudo mais. E quando eles chegaram aqui, eles sofreram uma violência simbólica que não era esperada por eles, e enfrentaram portas fechadas com relação a várias coisas. Eu conheci, por exemplo, um refugiado togolês que ele me contou que ele chegou na época das Olimpíadas e ele participou de uma entrevista de emprego para a temporada das Olimpíadas, que foi para um hotel e tinha uma dinâmica de grupo que era em inglês e em francês. Ele fez bem porque francês é a língua nativa dele, porque ele falava inglês. E aí ele falou que acabou que em vez de ser recepcionista, ele era negro, idoso, africano, ele foi colocado para ser da faxina do hotel, ficou lá trabalhando durante dois meses e não teve, entrou na justiça porque não foi pago, não recebeu nenhum centavo para isso, e ficaram enrolando ele que a gente vai te pagar, vai te pagar, vai te pagar. Em compensação, conheci também uma refugiada síria que falou que quando ela chegou no Brasil, na verdade ela se surpreendeu com relação à diferença do que era ser mulher na Síria, do que era ser mulher para ela no Brasil. Ela sentiu uma abertura maior com relação à Síria. Claro que a gente tem que tomar em consideração de onde a gente veio e para onde a gente está indo. Porque talvez se ela fosse, se ela viesse para a Europa, ela tivesse uma visão até, dependendo de onde ela viesse ou o que ela viesse fazer, uma visão até mais de que ela teria mais abertura do que se fosse no Brasil. Um dos refugiados que conversou comigo numa das oficinas, dizia que ele se percebeu negro, ele se deu conta de que ele era negro, quando ele chegou, vindo do Congo, ele chegou aqui no Brasil. Então, essa questão da raça que é muito forte para a gente, essa diferença tem um estereótipo sobre os africanos, uma coisa que começa com a África sendo um país, uma coisa, os africanos, como se todos os mais de 50 países fossem uma coisa só. e acho que também tem a questão racial, que aqui é muito forte. Quando a gente fala, então, de Brasil, eles também tinham um estereótipo, o que você está trazendo, sobre o que eles iam encontrar aqui. Pessoas abertas, por exemplo, pessoas que iam receber muito bem. Sim? E eu acho que é um choque quando eles chegam e encontram algo que não é exatamente dessa maneira. No caso da menina síria, isso para ela fez sentido, porque lá a abertura para a mulher é ainda menor do que aqui. Você quer contar mais um pouco alguns dos outros exemplos? Isso que você falou me fez lembrar também de uma das lives que a gente fez ao longo da pandemia no estrangeiro com o youtuber angolano Ailton PDF, que ele falou que quando ele chegou no Brasil, ele mora no interior de São Paulo. Ele achou que ah, racismo é mimimi, não sei o que, só que aí ele contou para a gente na live, vale a pena, vocês podem ver, depois a Gabriela pode disponibilizar o link também, que ele falou o seguinte, para ele não fazer sentido o racismo, e parecia que era vitimismo na opinião dele quando ele chegou no Brasil, a forma como era tratado, porque na Angola ele conhecia gente negra rica, pobre, de diferentes ocupações, e conforme foi passando o tempo no Brasil, ele foi percebendo que ele era enquadrado pela polícia em situações que não aconteciam na Angola, não acontecia na Angola, ele não via, por exemplo, negros, médicos, grandes, donos de empresa, esse tipo de coisa, e para ele fez diferença ao longo do tempo, ele se corrigiu ao longo do tempo, e ele falou que, nossa, como que eu estava enganado com relação à realidade do Brasil, porque eu como angolano eu vim e eu achei que eu estava vendo a partir da minha perspectiva o lugar que é diferente. Tem uma pesquisa interessante também para a gente que mora no Rio, que é a percepção entre moradores da Zona Sul e da Zona Norte, e como a gente cria estereótipos a respeito dessas regiões dentro da cidade. Então, não é só uma questão, estereótipo não é só ligado à etnia, só ligado à classe social, enfim, são vários fatores que podem compor, ele vai essencializar na produção do estereótipo algumas das características de um determinado grupo, muitas vezes tem a ver com características físicas, não é isso? E outras vezes tem a ver com a localidade de moradia, como no caso, ou origem, então, no caso, somos brasileiros e os congoleses africanos. Isso, você vê essa diferença na produção desse estereótipo, a gente consegue perceber que há aí uma produção de sentido, né? Então, o estereótipo, ele não só exclui, mas ele é produtivo, não necessariamente para o bem, mas ele produz discurso, né? Ele produz uma forma de conhecimento e a gente daí tem que fazer todo um processo de desnaturalizar algo que parece ser natural, mas não é, certo? E uma outra coisa que eu fico pensando também é o quanto que os grupos são imaginados e são criados de uma forma que não representa a realidade. Isso tem a ver também com toda a tradição ontológica de que o ser é um uno, eterno, imutável, que vem desde a filosofia socrático-platônica e que reverbera até hoje, que às vezes a pessoa acha que ela é uma coisa só que não muda, em vez dela estar indevida, ela é aquilo e aquilo não vai mudar, a gente reproduz esse tipo de coisa com a forma pela qual a gente constitui os grupos na sociedade e isso é algo que às vezes é muito problemático em termos até de políticas públicas que às vezes se for pensar em políticas multiculturales, por exemplo, a pessoa tenta enquadrar uma ou outra dentro de um grupo e é mais complexo do que isso, então projetos nacionais em que os atores políticos imaginam como se aquilo fosse um lugar que não é diverso, então tentam fazer com que as pessoas se enquadrem a um modelo que é feito para alguns tipos de pessoas, mas que evidentemente não vão enquadrar todo mundo da maneira como se imagina. O próprio conhecimento ele é encarado como um só conhecimento, como se existisse o padrão de conhecimento que a gente espera que o outro tenha, então eu olho de uma maneira muito com as minhas lentes sobre a produção de conhecimento, então se aquele outro que fala comigo não tem a mesma, enfim, não acessou as mesmas informações, não fez a mesma trajetória em termos de estudo, obviamente ele não vai ter esse conhecimento, esse conhecimento ele não é, a gente encara o conhecimento como algo óbvio, como algo que deve ser compreendido por todos, como algo apolítico e na verdade não é assim, a maneira de produzir conhecimento nossa, ela já é de algum, ela é de certa forma já enviesada, a gente está caminhando, a gente está trilhando por determinados autores, por determinados determinadas abordagens em relação ao mundo, não é, e um dos esforços que a gente tem feito por exemplo na psicologia é trazer mais autores negros, mais essa discussão sobre a questão racial para dentro da psicologia, para a gente ter práticas antirracistas dentro da psicologia, porque a psicologia, e eu trago isso para vocês porque como a gente conversou inclusive no encontro ao vivo, ao vivo, a gente, eu trago um pouco da minha área para complementar, a psicologia em um determinado momento se enxergou como o homem funciona assim, o homem barra a mulher funciona assim, então, sem levar em consideração todas as diferenças que existem entre nós, e essa produção do conhecimento quando ela é enxergada dessa maneira respondendo a um ideal de funcionamento, ela exclui todo mundo que não faz parte daquele lugar, então, assim, a gente acaba sem perceber reproduzindo esses estereótipos, isso acontece e não é assim, o grupo do mal que produz isso, como diz Foucault, como vocês viram no texto, isso tem a ver com uma microfísica do poder, então, assim, é no dia a dia, a gente enxerga isso na vida diária, não é assim, os maus que produzem isso e todo mundo daí, os outros grupos são simplesmente sujeitados, a gente reproduz isso no dia a dia, a gente coloca as pessoas em determinadas caixinhas, ok? Então, quando uma pessoa, por exemplo, fala com o psicólogo, né, que sofreu alguma forma de discriminação e o psicólogo diz, ah, mas você está se vitimando ou isso é mimimi, não, ele, o psicólogo está simplesmente usando, né, de estereótipos de uma produção de conhecimento que foi feita como se fosse para todo mundo, só que exclui a maior parte da população e esse psicólogo não compreende, né, o contexto racial no qual a gente está no Brasil. Não sei se ficou claro isso para todo mundo que eu estou tentando explicar, João, que é nesse dia a dia, né, que são nas pequenas relações que a gente tem, que a gente observa isso, né, essas diferenças de poder que vão produzindo conhecimento. Faz sentido isso para você? Você falou do, da ideia de que o conhecimento por muito tempo foi e vem sendo tratado como algo único, como algo direcional e eu me lembrei que teve uma época, na época que padronizaram as cartas padronizaram o papel e tudo mais, na Inglaterra existia a caligrafia e você tinha que estudar para fazer a sua letra ficar igual de todo mundo, sua letra não podia ser diferente para poder enquadrar, foi um pouquinho depois da época que inventaram o papel letter, porque é de mandar a carta, um pouquinho diferente do A4, para ser dobrado em três partes e você enviar. E aí, e outra coisa também é que o conhecimento passa pelo afeto, não tem como não passar pelo afeto. além de direcionar como que você vai aprender, o que você vai aprender e aonde você vai aprender, imagina, por exemplo, a linguagem, a criança que aprendeu com a mãe, com o pai, com a família, determinadas palavras, determinadas coisas, a experiência dele ou dela ser em determinado espaço, determinado lugar, em determinado tempo e em determinado idioma vai mudar completamente a forma como se dá esse conhecimento, como se dá o acesso ao conhecimento, como se dá a crítica que essa pessoa faz das informações que ela recebe e que ela está em mediação com aquilo porque não é exatamente de alguém que está transmitindo para ela como é o modelo, por exemplo, da escola que todo mundo fica diferente de professor e tudo mais porque não é assim que a banda toca. E é interessante para a gente ir encerrando o nosso papo a gente observar que quando essa pessoa chega aqui no Brasil, como a gente tem estereótipos relacionados às pessoas das diversas nacionalidades, a gente vai encarar o conhecimento que essa pessoa traz de maneira distinta. Se ela vem da África é como se ela não trouxesse conhecimento. Então, assim, os congoleses falam muito disso. Quando eles aqui chegam, que claro que tem um atravessamento da questão racial também, mas que quando eles chegam aqui, as pessoas tratam como se eles não soubessem de nada, como se eles não tivessem conhecimento nenhum, como se eles não agregassem nada às relações e ao país. E se vem alguém da Europa, especialmente na parte que já foi valorizada, inclusive, pela nossa política de imigração, de embranquecimento da população. Então, assim, portugueses, franceses, italianos, enfim. Então, a pessoa que chega aqui desses lugares, ela é valorizada. Ela, teoricamente, a gente entende pelo estereótipo que ela tem mais conhecimento, inclusive, do que os brasileiros. você percebe esse choque entre esses diversos olhares, esses estereótipos? Na verdade, é uma análise que é, no mínimo, míope, porque, e é uma, são construções sociais que são, no mínimo, míopes, primeiro, porque se você pegar, fizer uma análise estatística, isso são dados oficiais, não sou eu que estou dizendo, você pega lá e você vê que todo mundo que é refugiado que chega no Brasil, em média, a pessoa tem mais anos de estudo do que a média do brasileiro, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que muitos têm ensino superior completo, tem muita gente que chega no Brasil, aí o cara era haitiano engenheiro, eu conheci, eu conheci haitiano engenheiro, haitiano professor de francês, conheci togolês professor de literatura, togolês advogado. Vários do tenezuelano que estão chegando agora, conheci venezuelano engenheiro, que a pessoa, assim, no senso comum, as pessoas tendem a achar que só é legal ter experiência nacional com quem é branco, com quem é de determinados países que são teoricamente valorizados, até na forma como as pessoas tratam a própria América Latina, que eu já ouvi de várias pessoas, alguém comentando, ah, porque eu fui argentino, foi a Colômbia, não sei o que, caralho, mas é sério que você foi nesses lugares? Você não pensou em ir para a Europa, não? Para os Estados Unidos? sendo que não dá para colocar numa régua de medida o que é melhor e o que é pior. Perfeito. E para fechar, então, queria te agradecer, João, pela presença aqui na nossa aula e queria compartilhar com vocês um vídeo que eu acho que é um bom recado para a gente que são entrevistas de RH, de recursos humanos, que vai mostrar bastante esse nosso olhar estereotipado, essencializador, especificamente para a questão racial aqui no Brasil. Obrigada, João. Obrigado pelo convite. Oi, gente, então vamos ver o vídeo que eu falei para vocês, vou compartilhar a minha tela aqui, que acho que vai ser interessante para vocês entenderem essa questão do racismo e estereótipo aqui no Brasil. muito obrigado por ter me ouvido. e eu vou mostrar algumas fotos para vocês e queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. A casa lá. A compra essa? E essa? Ela é designer de moda. Isso pode levar a obra a comprar. Mas é um tipo, pode ser da parte de finanças, do oficinário de RH. Mais uma. A parte da primeira da jornada da casa dele. É, eu achei grafiteira. Tem gente que é grafiteira. Um grafite é uma arte, não é de vândalo. Opa! O que você vê nessa imagem? É alguém que chama a boca. Que chama a boca? E é um diarista. O que está na casa? É um diarista do México. Um jardineiro. O homem é veneno do seu da Serichal. Um oferecer a parte do ar. O vendedor ou poderia ser uma costureira? Parece uma pessoa que se encheu. Um andrão. Tá. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. O que é racismo é crime. O que é racismo é crime? O que é racismo é crime? O que é racismo é crime? Obrigado.